Adriano, vai comigo. Ô, pega o sal. Ô, o sal, ô, o sal. Cadê o sal? Isso. Tá filmando ou tá tirando foto? Calma, tá filmando. Tá filmando. Só as mulheres. Isso aqui é pro ver. Pra festa dos oitinhos. Eu quero chupar o limão do Elton. Pega aí, pega aí, pega aí. Deixa ele pro Elton que eu tô com. Pra que isso? Alguém vai tomar o limão. Alguém vai tomar... Pra que isso? Pra que isso? Não tá casando o limão. É, o que vai comer? Eu tô com o Elton, não sei vocês. Eu quero chupar o Elton. Opa! Elton, quer? Ele gravou. Vai lá, Catan, tá filmando. Em minha defesa, não falei nada. Nada? Nada. Mas eu nem falo. Não tô nem dançando, não tô nem fazendo nada. Elton, deixa um pouquinho de saliva sua no seu limão. Agora. É a saliva do senhor. Por isso que eu falei que você foi... Ju, por isso que eu falei que você foi embora, não era cego. Você perdeu a minha dose. Eu não. Olha só. Eu tô emocionada. Elton, eu não chupo a tudo, não. Vim, no chão. Vim, no chão. Tá com a cara feia lá. Vim. Vim, tirada, mata. Ju, vai. Não é lausa, essa nota. Vim, dar lá. Tá ligado. Ah, não. Olha, aí tá ligado. Não morreu no chão, né? Se tá ligado. Ah, vai. Abaça. Ah, vai. Abaça o centro. Asaca! Parou, parou, parou! Depois da tendia eu tenho que ir embora, bazar! Tem que ir embora, é! Pra balada! Pra balada, é! Mas a boca é casa! Chora não! Eu tenho só uma aqui se eu precisar! Tem energética! A barro! Acento! Não, não! Energia! É uma animação do Theo, cara! Adem! Adem! Tão, cadê a beijo? Não! Você é costume! É, né? Mais uns meses aqui, você é costume! Como é que era? Não, não, não!